eu tô cagado de fome que a tendo que tá velho pera aí pera aí deixa eu limpar você vem cá deixa eu limpar ali deixa eu passar ó a minha peixeira e não você não está cagado de fome eu tenho que limpar pô vem cá pode dizer pô é sério você ainda tem que comer ah tá desculpa desculpa ô coelho coelho pega 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 eu posso fazer uma fogueira já mano vamos fazer uma fogueira peraí vai lá vai lá eu vou caçar esse coelho aqui vamos fazer uma básica ou vamos fazer aquela fogueira a estrela aquela mais forte já com pedra faz uma básica por enquanto mano tá eu vou colocar longe da casa vamos pegar o fogo na base lá e faltou folha forte faltou folha peraí eu perdi o coelho na moral que raiva peraí deixa eu ver se o coelho coelho babosa mano achei babosa vem cá fabinho ó você tem carne para botar no fogo aí tem vem cá vem cá vem pegar babosa aqui você não vai perder o lugar é peraí aí aqui ó aí já começamos bem mano ae moleque segundo episódio terceira temporada começando como moleque mas é um cabeça de bagra cheio de peixe aqui você tem carne aí para comer eu te disse que na mochila no marzinho na moral tu botou quantas comidas aí eu botei um coelho beleza então pegadão lá em dois peguemos pô você comeu eu comi você tá cheio eu também tô cheio ah não eu consegui me bugar mano e para tomar água velho eu não que não vai tomar água vamos tomar refri vamos pegar água mesmo normal cara na verdade tem que tomar refri porque essa água aqui ela tá poluída mano eu vou ter que comprar panelinha ah não tem panela comprar não tem que achar velho ah eu esqueci mano ó mas peraí a panela aqui pertinho mano vamos lá buscar uma aqui pertinho mano peraí a gente pode purificar a água mano eu vou tomar um refri por enquanto deixa eu tomar um câncer aqui bem de boa tá ligado ó como é que faz para tirar o machado da mão mano G G G Aperta G aí valeu ó aqui tem cogumelo também mano ó o cogumelo foi mal Ah não Fabinho ó mais um açudinho de peixe mano ai que da hora velho isso é muito bom Foch porque cara carne não vai ter direto não vai precisar se preocupar com comida ó a âncora sim pô a âncora tá aqui pertinho né mano a ele é do que tá ali aqui na frente pô verdade eu lembra que lá tem ó aqui achei fitinha como que é o nome daquela bagaça a besta a besta mas você tá aqui velho como assim só que para pegar sim sim já peguei aqui eu tô na mão também só que para pegar a besta mano a gente vai a gente leva tem que fazer um monte de percurso para conseguir pegar aquele treino pega as placas mano dos notebook aí velho ah pega pedrinha aqui também para caçar coelhinha cachaça para molotov cachaça para molotov cachaça para tomar mesmo pôr no molotov não faz mal velho eu não posso beber ah não pode beber entorta o caneco fim de semana pode beber não beleza nesse verão não bebo não velho tipo na vida real não no jogo acredite quem quiser vai lá assista lá o especial do meu inscrito tererê de cachaça não eu não sei não naquela época eu bebia diferente as coisas mudam gente ó ó cachaça seguinte como a gente não vai purificar a água a hashtag do vídeo de hoje vai ser a hashtag água forte aqui ó eu não vou purificar eu já comi já tomei água é essa aí bola aqui tem ó nó é piano vai precisar purificar água não ó tô zeradão eu também é com as trouxas pode achar ter 2 1 para cada vem cá vem cá vem cá vem cá é para lá para lá peladinho Ué, esse aqui não é que é lá que nós não matamos o núcleo Nossa, eu tô em dois, mano Dá capurrada, igual o Portuga falava Dá capurrada, dá capurrada Esse aqui matei, esse aqui matei Esse aqui também foi, já era Ah, filha da fruta Vamos queimar pra fazer a luz Lembra o... Portuga? Não, mano, lembra o Portuga Ah, filha da fruta Agora é frame de frame Ele não pode mais falar aquelas palavras Ué, eu vou tomar um banho aqui, ó Já tirar o sangue aqui, ó Aproveitar É por causa da infecção, mano Tu lembra no último vídeo que deu o BO, né? Sim, mano, sim, eu me lembro, Pia Na moral, aqui do Portuga é foda, mano Ô, cadê a nossa foguinha? Aqui, aqui, ó, tá pegando fogo já Tá pegando fogo, bicho Caramba, não caiu em cima da... Chupa, meu queimou Ah, a pergunta é que não cala, Fabinho O que a gente vai fazer aqui, mano? Na moral Quem perguntou isso? Eu não perguntei nada Vai pra lá, mano Vamos fechar Vamos derrubar mais árvores Sim, sim, sim Mas, calma aí Isso que eu queria te pedir Onde é que a gente vai fazer a nossa porta A nossa entrada? Fizemos aqui Do lado Olha onde? Eu quero fazer bem aqui, ó Vamos fazer aqui, ó Aqui? É Assim? Aqui tu bota uma janelinha Pra não enxergar o... Com tranca? Vou botar com tranca, mano É, com tranca Porque se entrar aí os canibar Peraí que eu vou... Eu tô tentando ter pá aqui Peraí Pai A sujeição dele subiu ainda Aí É... Essa aqui não... Vamos botar uma janela só aqui, né? Só aqui, tá bom? No meio? É... Vamos botar outra no outro lado também ou não? Aham Tudo bem No meio vai uma Peraí, parece que aqui tem três paredes E só tem duas Verdade Não, deixa só uma aqui, então Só pra gente ver Tipo, nós vamos acordar de manhã cedo Vamos ver os peixinhos Vamos falar O que o peixe tá fazendo? Nada Entendeu a piada? O que o peixe tá fazendo? Agora vamos derrubar mais árvore, velho Vamos derrubar mais árvore Vamos meter o louco O Faustinho tá meio louco já aqui, Pia Nossa, só coisa pra não derrubar em cima da construção, mano Senão depois nós estamos lascados, Faustinho É, mais que estragar que nem aquela vez nós fizemos um vídeo lá Caiu em cima do Fabinho Aê É? Auto-suicídio, tá ligado? Tipo, eu vou me matar aqui pra ver o que vai acontecer, tá ligado? Tipo, bem de leve Eu derrubo uma madeira quase em cima do Fabinho e não derrubo outro em mim, mano, na moral Derrubando um pau em cima do outro, velho Ih, é louco, você ficou estranho isso na hora Não, não pensar merda Olha vai, a parte de me bater Por que tu me bateu? Eu ia derrubar a madeira Eu ia derrubar a madeira se você se enfiou na frente, mano Não, mas quanto trouxa, velho Tem mais um aqui, Faustinho Vai tentar pegar ele Tenta pegar ele lá que eu vou derrubar o madeirito aqui Ai, ai, ai Ó, pô, mas não joga ali em cima de mim, né, na vaia O quê? O cara tá aqui, longe Então, mas você tá trazendo ele pra cima de mim aqui e eu cortando o Paulinho Ele tá lá atrás, Faustinho Lá atrás Caiu, 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 caiu Cadê, cadê ele, cadê ele Eu quero ele, mano Quero nem saber Tu vai matar o passarinho Nossa, quase Ah, vem cá, cagão Foge não Foge não Olha, olha Ele virando o cambaiotinho aqui Eita, merda Me deu o lé, pia Morre, morre, zé Só desligar essa bagaça Que você daqui a pouco vai tá com dor de garganta, velho Eia, eia Ihu, ihu Me deu o lé de novo Ai, Fabinho Ai, me atacou Me deu o lé e me atacou Quem já atacou? Morre, morre, morre Aí, pô Adivinha quem Canibar Ah Ô, véi Oi Tava vendo que vai ficar legal Tu vai colocar um telhadinho Vai ficar aberto É, minha ideia é colocar um telhadinho Mas é burro esse esquilo Pegou fogo Tem os bichos que correm dentro da água, né? Da água não, do fogo, tá ligado? Tipo, molha a torre Eles passam correndo pra fugir Aí se queimam e viram oferenda É, eles queimam a rosquinha, tá ligado? Nem o Fabinho faz na... Ah, ele pro fim da série Vocês vão ver o que ele vai fazer Tá doido Eu lembrei que a gente fez um carro de madeira Na segunda temporada, velho Agora eu lembrei isso Verdade, né, pia? Verdade Aquela segunda temporada foi massa, hein? Fica a dica pra quem não assistiu aí, velho Fica a dica aí, ó Assisti aí Aí é a primeira temporada No meu caso, no meu canal É a primeira temporada Essa aqui é a segunda A do Fabinho é a terceira Então... Ó, tá estralando a madeira aqui Que nem louco, mano Tá estralando a madeira? Aham Eu não sei se vou deixar no gráfico Pro moderno Se vou deixar no original Eu deixei no moderno, mano O moderno fica mais bonito E outro é melhor pra gente enxergar Nas cavernas e tudo, tá ligado? Eu perdi madeira, mano Eu tinha cortado... WTF, velho Foi parar minhas madeiras, velho Deixa eu campear nos meus borsos aqui Farta mais vinte, Foch Mais vinte Aqui não tá, Fabinho Me desculpa Nos meus borsos não tá Não, mas eu tinha cortado aqui, Foch Agora eu não sei se foi pra lá ou pra cá Vai derrubando aí Vai derrubar e te lascar O vagabundo é osso, hein? Por que isso? Ó, aqui tem uma babosa aqui, ó Aqui tem uma babosa aqui, ó Aqui tem uma babosa aqui, ó Ah, mas é a lei da vida? Sobrevivência, né? Sobreviver, não roubar Ai, na moral Agora tu quer usar a sua previvência Ó, olha essa, ó Agora Estamos nós dois na mesma madeira? Não Eu achei que você tava... Nós dois na mesma madeira Ah, não Mas aqui... Eu não falei pau, mano, na moral Nossa, vai ter muito mato nessa parte que a gente vê aqui Aquela vez a gente fez lá na praia, lembra? Ela era o maior limpão Aqui é bem no meio do... Ah, não, não, não Mas não foi na praia, mano Não foi na... Foi perto da praia É É, tipo um precipíciozão Parecendo o teu oco, cara Não, velho, porque era No lugar que a gente caiu lá, rapaziada Tinha um navio... Não, navio não É tipo um barquinho de madeira, mano Aí lá dentro tinha umas cordas Eu acho que era... Uma ou duas cordas Eu não lembro agora o total quanto que era Cagada, matei o esquilo na cagada Deixa eu recuperar a estamina, velho Deixa eu recuperar a estamina Ah, é Eu vou meter o loco Pegou todas as madeiras que eu derrubei? Não Ele vai cair em cima de mim Ah, olha que dora Para de roubar Capaz, eu derrubei uma madeira aqui pra mim Você roubou também? Vai cortar, vai cortar, rapaz Mas vai cortar pra lá, rapaz É, não, você fica roubando É, eu acho que... Ah? Eu acho... Eu vou tomar o refrigerante pra mim Voltar nessa mina que eu tô zerado, mano Na moral Toma, toma Qualquer coisa pega os blueberry no chão aí, pô O Fabinho Toma, 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 toma Ai, droga Não Paiasso Show Nossa casinha vai finalizar hoje já, pelo menos Uma coisa de bom pra gente Uma coisa de bom É, uma coisa de bom Olha, olha, olha Faltou três Faltou três? Eu tô levando Vem aqui buscar mais um Eu só aguento levar dois Ah, fartou a parede, enfim Eu só aguento dois Mas por que vocês falam fartou? É que não é paranaense É gírio de paranaense Gírio de paranaense Leite Um carro bateu e capotou Ficaram feridas Um carro Deixa eu colocar aqui Um carro Pronto, Té Eu vou fazer uma escadinha agora aqui Pra nós Porque nós temos que entrar, tá ligado? O R Eu vou estar fazendo a vartinha O que você tá fazendo? Só não fica na frente aí Então, o que você tá fazendo agora que eu não entendi? É, tô fazendo uma escadinha Escadinha pra ter acesso na casa ou...? Aham Olha, olha Legal que tem trouxa já, né? Tem trouxa, mano O que que tu acha? Essa escadinha ficou meio estranha, né? Vou cancelar essa escadinha Ela vai bugar a porta, mano Ela vai bugar a... Não, não, não Tá certo Deixa assim, deixa assim É que ficou bem na viradinha pra subir, mano Bota bem no meio, então, ela Peraí Tu consegue botar no meio, Foch? Onde tu quiser colocar Não, a porta, pô Pô, mano Não estraga aí a nossa casa, mano Poxa Tem dois Tem dois Tem dois, peraí Vou te ajudar, peraí Sai pra lá Você não vai machucar meu amigo Sai pra lá, rapá Olé 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 Ihuuu Morre, vai pra lá Morreu, morreu, morreu Ai, ai, ai Morreu de morte e morida Pia Oi Eu vou precisar Recuperar minha vida E... Minha estamina tá pela metade, mano Eu tenho que perder uma água Ó, nós pedimos fazer aquela panela Pra purificar a água, mano Não, na verdade Nós já tem a panela É só fazer, tá ligado Como é que faz? Como é que faz o purificador? Como é que funciona? Eu nem lembro mais, mano É... Purificador você tem que pegar e... Tu consegue fazer ele? Não, na verdade É só você botar... É só botar água na panela Ah, tem que pegar a panela na mão Pera aí, então Deixa eu fazer uma sopa pra nós Deixa eu pegar aqui a panela Apertar C Aí Ó, Fabinho, ficou da hora Ficou da hora Tá, eu peguei a água Ah, ficou uma escadinha muito curta, mano Poxa, eu tô errando essa escadinha aqui, na moral Pô, faz o seguinte Você vai fazendo isso daí Eu vou acender o... O fogo, mano Aham Tá Eu poderia pôr daqui... Aqui assim, então Quer botar um peixe na água, mano? Fazer um ensopado? Ensopado de peixe Ensopado Ah não, velho Hashtag ensopado Aí, Fabinho, ó Agora ficou da hora, ó Ficou da hora aqui, ó Ah, agora tu acertou Agora tu botou reto Agora tá bem no meio Eu pensei merda agora Quem não pensou merda, né? Ah, não Botou bem no meio Agora tá reto Vou se rascar, ó Ah, vai Ah, dormi, Fabinho Aí, ó Depois desse aqui Vou fazer o nosso teto, mano Nosso teto panorâmico Teto panorâmico É que tem um... Deve ser enxergado dos lados, tá ligado? Tô ligado Chega lá, coloca mais dois aí Mais um, mais um Mais um, mais um Nene, faltou mais um pau Vai lá buscar Já tô indo, mãe O Nene tá buscando O pau Cadê a tora? O pau Nene, pega a tora na mão Tu, alemão puro Aí, coloca ali, ó Porê tu? Peraí, tem uma pedra aqui Me estrovando, mano Na onde? Isso é enfeite? Tá chegando o natal? Ah, não Já passou o natal Peraí, eu não tô conseguindo Encerrar isso aqui, mano Peraí Bem aqui onde que eu tô, ó Aqui, ó Tududum Peraí Calma Eu não tô conseguindo, mano Tá aparecendo o... Aqui, ó Peraí Peraí Apareceu aqui e sumiu Pra mim também Tá sumindo Ah, tinha aparecido e tinha sumido Aê Ficou meio torto Esse cara, né, pia? Você acha? Não, mas ficou bonita Fica mais rústico Mais bruto Ah, mas pra subir Eu tenho que pular Que que adianta? Pra mim, não Ó Peraí, deixa eu testar Eita, pega Tô voando Ah, mas é normal Nossa puladinha Como é que eu vou fazer O teto disso aqui, véi? Vamos fazer de... De bambu De... Bambu é pau... Não Ah Ah, quase que eu falei Eu falei de fêmeas Ai, ai Peraí Deixa eu ver minha aguinha, Fochinho Cadê o fogo, pô? Cadê a minha panela, véio? Aqui Peraí, peraí Que agora eu buguei, mano Ai, eu dou uma arguidinha Quem derrubou minha panela, Fochinho? Fabinho, ó Ó o nosso teto lá Por que que... Fiquei sem água Ah, louco, véio Ficou mal Ele vai ficar aqueles buracos abertos Lá no meio Ah, por isso que é o teto panorâmico A gente enxerga pro lado de fora Vai ficar assim mesmo? Ah Então beleza Vamos ter... Tem que terminar o teto hoje? Vamos terminar Vamos, vamos, vamos Cara Falta 48 madeiras, mano Vamos terminar o vídeo por aí Vamos cortando É, daí vamos voltar quando tiver pronto Fica mais legal, Fochinho Galerinha Ah Tá, então A nossa... Basezinha Nossa primeira base Na real, nossa primeira casinha Vamos chamar ela de Humilde Residência Que nós vai... Nossa, humilde Ai, cara Vai ser delícia Enfim, galera Pra quem não tá entendendo nada Essa aqui é a nossa terceira temporada de The Force Esse aqui é o episódio 2 Você pode assistir os outros vídeos Acessando a playlist que vai estar no canal A playlist, no caso A playlist, não sei É a playlist Mas enfim Se inscreve no canal caso você curtiu Lembrando que o meu Instagram tá na descrição Então segue lá Então segue lá Tá com quase 15 mil segu... Não, quase 12 mil Desculpa, errei Quase 12 mil seguidores lá no meu Instagram Então clica no linkzinho que tá na descrição Se inscreve no canal Ativa o sininho Fochinho também tem o canal no YouTube O link vai estar na descrição Tá com quantos inscritos lá, Fochinho? Cara No dia que nós estamos gravando Tô com 6 mil e pouquinho, mano Vai estar na descrição também, gente Então passa lá Se inscreve aí no canal Deixa o likezão maroto E quem assistiu o vídeo até o final Comenta Hashtag Telhado Pra gente saber quem tá acompanhando Essa delícia de série E esse aí, Fochinho Tá finalizando esse vídeo Por aqui Aquele abraço Fique com Deus Valeu Pau na máquina E tchau Obrigado Valeu Fui Valeu